CANTAREI 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 Deus é Pai Diga a todos Diga a todos Sou feliz, digam todos, aleluia Cantarei, conflarei, aclamarei Porque Deus é grande, porque Deus me ama Te verei, lutarei, vencerei Seu é meu futuro, seu é meu presente Digam todos, Deus me ama Digam todos, Cristo vive Digam todos, Cristo salva Digam todos, Cristo é rei Digam todos, Deus é pai Digam todos, sou seu filho Digam todos, sou feliz Digam todos, aleluia Iam se casar Iam se casar Iam se casar Obrigado.